Tudo bem, pessoal? Aqui é o Murilo da Ligestubi. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre marketing de conteúdo. Cara, é bem importante para a gente aqui que vocês coloquem a empresa que vocês são, as dúvidas, se vocês querem algum exemplo para o negócio de vocês. Então, comenta, coloca aí todas as suas dúvidas, que depois a gente vai respondendo e vai fazendo esse bate-papo mais interativo, beleza? Bom, o que é marketing de conteúdo? Basicamente, o marketing de conteúdo é uma estratégia de marketing digital para auxiliar a dor dos seus possíveis clientes, na verdade, auxiliar a sanar as dores dos seus possíveis clientes e gerar um maior interesse para esse possível cliente. Então, você constrói conteúdos relevantes para o seu público-alvo que ajudam na identificação e na solução dos problemas que ele tem. Isso demonstrando a tua empresa e trazendo maior relevância para o teu negócio. De qualquer forma, são ações também de branding e que, no final das contas, geram solução. Vale lembrar que o marketing de conteúdo, ele tem toda uma jornada de compra, ele auxilia em toda essa jornada e é um dos principais motores para o inbound, que é uma estratégia bem difundida aí dentro do mercado brasileiro. O funil de marketing de conteúdo, ele se divide muito em topo, meio e fundo. Eu, particularmente, gosto de uma forma que o mercado se posiciona, que são quatro etapas desse funil. Então, a gente tem aprendizagem e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre cada etapa disso e como que a gente consegue realmente produzir conteúdo para cada uma dessas etapas. Na parte de aprendizagem e descoberta, muitas vezes, o teu possível cliente, ele nem sabe a dor que ele tem. Então, é o momento de fazer ele descobrir que ele tem um problema, de fazer ele descobrir que ele pode ser melhor. Então, como exemplo, a gente aqui na D2B, avaliando as nossas personas, a gente chegou a uma conclusão que muitos dos nossos clientes, dos nossos possíveis clientes, têm um interesse muito grande sobre futebol. Baseado nisso, a gente desenvolveu um conteúdo chamado qual técnico é você segundo o seu modelo de gestão. Então, a gente criou um quiz com esse tema. A partir disso, a gente, o conteúdo em si, na verdade, ele daria pontos positivos do modelo de gestão baseado num ponto positivo de um técnico e um ponto negativo. Pense que, cara, é um conteúdo interessante, é um conteúdo mais interativo, mas ele é bem topo de funil. Em nenhum momento, a gente fala da solução Ligestube ou como a Ligestube vai encaixar no negócio dele. Essa não é a hora de falar isso. A ideia aqui era, realmente, falar pontos positivos de gestão e pontos negativos. Com os pontos negativos, era onde a gente queria chamar a atenção dele. Porque o cara foi lá, ele fez todo o quiz, ele descobriu, digamos, que ele é como o Tite. E o Tite tem esses pontos positivos e esses pontos negativos. E a partir disso, ele fica meio que encucado em quais são os problemas negativos dele. o que ele quer, como ele resolve esses pontos negativos e por que ele tem esses pontos negativos. A partir disso, a gente vai para mais uma, a gente avança ele dentro dessa jornada de conteúdo com mais um conteúdo. Que seria a parte do reconhecimento de problema. Então, agora que ele ficou, que ele descobriu que ele tem uma dor, que ele descobriu que ele tem um problema, ele está reconhecendo esse problema. Então, ele vai avaliar os desfechos que esse problema causa para ele. Agora é o momento de pegar bem na dor dele, de fazer um twist de knife ali, de apertar e falar, cara, olha o que essa dor pode gerar para o teu negócio. Então, a gente acabou construindo um segundo conteúdo que escoasse ele dentro desse funil e o nome seria Dois maneiras de melhorar a sua gestão em vendas. Digamos que naquele primeiro conteúdo ali, ele descobriu que a dor dele é como gerir o time. De maneira geral, assim, ele não tinha um controle dos SDRs, não tinha um controle dos closers dele. Então, a gente deu uma outra dor para ele ali, um reconhecimento do problema dele a partir de duas maneiras de melhorar a sua gestão em vendas. Dentro desse conteúdo, por mais que a gente fale em melhorar, a gente está deixando claro o que acontece se ele não melhorar isso. Ele consumindo esse conteúdo, a gente pode passar ele para mais uma etapa. Essa terceira etapa, que seria a de consideração de soluções. Ele entendeu que ele... Ele descobriu que ele tem um problema, ele reconheceu esse problema dele e agora ele está começando a considerar possíveis soluções para sanar essa dor dele. Eu acabei não falando, mas no slide anterior, a gente também poderia disponibilizar para ele uma planilha de gestão comercial ali. Então, quantas ligações o teu SDR fez, quantos fechamentos o teu closer fez. E a partir disso, ele vai ter que imputar manualmente todos esses dados dentro dessa planilha. Cara, beleza. Ele reconheceu o problema dele, ele descobriu o problema dele, ele está usando a planilha, mas isso não é automatizado. Então, puta, cara, isso é um problema. Isso toma duas, três horas do dia dele que ele precisa realimentar isso, que ele precisa dar cor para essa planilha, porque senão ele vai ficar sem dados, ele vai ficar perdido, mais ou menos. Então, ele vai atrás de possíveis soluções para esse problema que seria a automatização dos dados de vendas. Nesse momento, ele começa a considerar soluções. Então, quais são as soluções para o meu problema de automatizar isso e melhorar a minha gestão no final das contas? A partir disso, a gente começa a mostrar a Lead to Be. A gente começa a mostrar a nossa marca. Então, é o momento que você pode fazer conteúdos como cases. Então, como uma empresa X melhorou a gestão comercial em tanto com a Lead to Be. Essa questão é muito interessante porque aqui a gente causa uma prova social dentro do funil. Não é a Lead to Be falando somente da Lead to Be ou de funcionalidades. É a gente falando cliente X do mesmo setor que o seu, com os mesmos problemas que o seu, usar na plataforma desse jeito e chegou a tal resultado. Entende? Nesse momento, é muito interessante que a gente fale da Lead, mas não fale de maneira incisiva e só para a venda. É importante que ele veja benefício e não feature agora. Por fim, ele avaliando todas as opções dele, você entrou numa lista, digamos, no caso aqui a Lead to Be, entrou numa lista com Lead to Be concorrente 1 e concorrente 2. Esse é o momento que ele está avaliando as concorrências. Então, esse é o momento de falar da Lead to Be, de falar da tua solução, de falar do teu negócio. A partir disso, a gente consegue construir conteúdos como um comparativo, bem claro. Cara, Lead to Be, concorrente 1, concorrente 2. Feature 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, e elencar o que uma faz, o que a outra não faz, o que uma faz, o que a outra não faz, e vice-versa. É importante que a gente não passe uma solução mágica aqui e seja bem coeso realmente no que a tua solução entrega. Mas você pode disponibilizar sim esse conteúdo, falando realmente das tuas features. Então, cara, como que o email marketing dentro da Lead to Be pode gerar tanto de receita? Ou como que o CRM pode trazer uma organização comercial melhor para você? Esses conteúdos falam sim da plataforma e outro ponto que você pode realizar, no caso de você ser um SaaS, você pode oferecer um free trial. Então, cara, vamos ali, pega esse free trial, usa durante uma semana ou o free trial ele é aberto, mas com certas funcionalidades que é só no pago, deixa a pessoa usar a tua plataforma e faça o teu produto vender. Muitas vezes isso acaba tornando muito mais fácil lá na ponta de vendas porque já é um cara que tem familiaridade, já é um cara que está usando o processo e identificou o valor dentro dele. Dentro do marketing de conteúdo, a gente tem diversos canais para distribuir esse conteúdo. Basicamente, toda forma de relacionamento é conteúdo. Então, a gente tem blog, a gente tem rede social, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, todas as redes sociais são conteúdo, são moldadas de conteúdo. Email marketing, TV, toda forma de entretenimento, querendo ou não, é conteúdo. E a gente pode utilizar mídia paga para fazer a distribuição de conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, o teu volume orgânico não é alto. E você está produzindo conteúdo muito bacana e você precisa mostrar isso para mais gente. A partir disso, você pode usar a mídia paga para impulsionar o teu conteúdo, pode usar o iniciador de anúncios do Face ou no Google mesmo e fazer o teu conteúdo chegar a mais gente que tem interesse a partir disso. Um ponto que é interessante aqui é que quando você trabalha com mídia paga só no fundo do funil, só em palavras-chave, isso que a gente fala que são de transação, de compra, o teu CPL pode ficar muito alto, o teu CAC pode ser alto e quando você trabalha em mídia paga com conteúdo, você consegue ter uma geração de lead mais em conta do que realmente seria aquelas palavras de fundo de funil de compra. A persona, por que a persona é tão interessante, tão importante ter, todo mercado bate nisso e muita gente não faz, na verdade. A persona é fundamental para você conseguir identificar o padrão, os hobbies das pessoas que consomem o teu produto ou solução. Ou seja, como que eu faço uma persona, na verdade? Avalie, se você já tem um negócio, você tem pessoas que compraram a tua solução. Avalie essas pessoas. Chegue em quem realmente fez a compra do teu negócio, não que você ache que vai fazer a compra e faça perguntas. É muito importante isso. Você pode fazer uma persona stalker que a gente diz, que é avaliando a rede social, avaliando pontos de contato, mas você vai ter muita informação, muita informação mais rica se você falar, cara, a gente está fazendo uma avaliação aqui do nosso time de marketing e a gente queria te fazer algumas perguntas. Liga para esse cliente ou possível lead até e entende o porquê que a tua solução fez sentido para ele, quais são os hobbies dessa pessoa, quantas línguas ele fala. Então, você consegue, a partir disso, avaliar diversos pontos que são além da nossa visão de quem está dentro da empresa. Então, nome, idade, cargo, hábito, desejo, sonho, frustração, desafio, hobby, onde busca informação e como que foi a jornada de compra dele até fazer a aquisição do teu negócio. A questão aqui que é muito interessante, imagine que quando a gente fizesse o quiz, a gente falasse simplesmente por achismo que os nossos clientes gostam de futebol e, na verdade, os hobbies dos nossos clientes são balé. Imagine o impacto que isso ia ter. Eu mandando mensagem para as pessoas falando qual técnico é você, sendo que elas não têm o menor interesse em futebol, sendo que elas preferissem saber qual bailarina é você ou qual escola de balé faz mais sentido para o teu modelo de gestão. Então, essa parte de entender realmente hobby, entender qual é o estilo de vida das pessoas é muito interessante para a gente conseguir alimentar aquele topo de funil. Certo? Aqui é um exemplo que a gente montou de persona. João, 30 anos, diretor de marketing de uma grande empresa nacional, solteiro, gosta de viajar e passar o tempo praticando esportes. É sócio do clube curitibano e usa o Instagram e LinkedIn. Acho o Facebook poluído. Está sempre focado em metas e tem ambições de ser promovido esse ano ainda. Ele adora tecnologia, mas tem receio de investir em uma plataforma de automação de vendas, pois teve experiência ruins com o marketing digital no passado. Você está buscando alguém que ajude a implementar essa solução e realmente realizar transformação digital dentro do seu negócio. Aqui tem várias coisas que eu posso usar como gatilho para ele. Então, eu vou fazer um conteúdo, cara, quer ser promovido nesse ano? Use uma plataforma de automação em vendas. Mostre como o teu time performa mais. Tem várias coisas que a gente consegue tirar dentro desse texto que fazem sentido para a parte de produção de conteúdo. agora a gente vai para uma partezinha mais técnica que seria de SEO. SEO, basicamente, é Search Engine Optimization, ou seja, em belo português, otimização para motores de busca, otimizações para o Google. No final das contas, o mercado brasileiro utiliza muito mais o Google. A gente tem uma variação ali em classes mais baixas, às vezes, dentro do BIM, justamente por já vir o Internet Explorer dentro do computador e acabar que as pessoas acabam utilizando, mas em sua maioria as pessoas utilizam o Google para fazer buscas. Então, qual que é o principal objetivo de você realizar estratégias de SEO? É você trazer um maior tráfego orgânico para dentro do teu site. O que a gente quer dizer com tráfego orgânico? É aquele tráfego que a gente não investe dinheiro diretamente. A gente investe o tempo do colaborador, algumas ferramentas para automação, para fazer a estratégia rodar e trazer esse tráfego que ele é escalável, sabe? Uma vez que você está bem ranqueado, você tem um volume de buscas constantes sobre tais palavras-chave, você consegue gerar volume com ações que precisam ser feitas uma vez e de tempos em tempos otimizadas. Mas ela é muito diferente de uma mídia paga que você precisa ter constante avaliação, constante investimento. O objetivo principal é trazer tráfego orgânico. Além de tudo isso, você constrói relevância e autoridade para a tua marca dentro da cabeça daquele possível cliente ou cliente. Conteúdos bem feitos ajudam demais. Então, cara, às vezes o teu pós-venda tem alguns problemas em funcionalidade de ferramenta, em como usar, e você pode produzir conteúdos que saem essas dúvidas e tragam maior autoridade para a tua marca. O comportamento de busca dos usuários tem basicamente três formas. A gente tem a busca navegacional, que é basicamente quando você está buscando algum site que você sabe qual é. Então, por exemplo, eu quero entrar e fazer meu login na list to be. Eu não sei a URL certa que é para isso. Então, eu jogo no Google list to be. Cara, não é interessante para nenhum concorrente nosso ranquear nessa palavra diretamente porque você já sabe o que você quer. Você quer entrar na list to be. Você não quer avaliar soluções de prospecção ou de ação comercial. Entende? Então, às vezes as pessoas tentam ranquear para palavras de concorrente, mas não tem sentido nenhum isso porque no final das contas isso não vai gerar uma venda e vai baixar teu CTR e vai jogar as suas métricas lá embaixo. A busca informacional. Essa é uma das buscas mais interessantes que a gente tem dentro do conteúdo do ESO. O porquê? A busca informacional é quando aquele possível cliente ou cliente está tentando sanar uma dúvida dele. O que você pode fazer aqui? Você pode trazer informações, você pode trazer artigos, você pode trazer releases, você pode trazer notícias. Então, cara, como anda a bolsa no dia 1º de fevereiro, digamos? Isso é uma busca informacional onde você busca uma informação, onde você busca sanar uma dúvida e provavelmente você vai acabar caindo no conteúdo. a última busca seria a transacional. É quando você faz uma busca buscando realmente realizar uma transação, que é fazer uma compra ou venda, sabe? Então, ali a gente vê empresas para prospecção. Quem já está buscando empresas para prospecção já está na parte de consideração de solução. Então, ele já está avaliando empresas que sanem essa dúvida dele. Certo? A questão do orgânico versus o pago. O tráfego orgânico é um tráfego construído de forma natural, sem investimento direto, e o pago vem das mídias, Facebook, Google, YouTube, tudo que entra como investimento mensal, investimento recorrente, é mídia pago. Aqui a gente tem um exemplo da diferença do orgânico e pago. Nesse primeiro, em vermelho, a gente tem um anúncio nosso que é pago, e em segundo, em verde, a gente tem um conteúdo nosso que é o de tipos de prospecção. Esse é orgânico. Agora, as taxas de conversão. Muita gente fala que quer fazer SEO, que ranqueia bem, que está no terceiro, no quarto lugar para SEO sobre X, palavra-chave. E a questão é, quando a gente trabalha com SEO, a gente trabalha com volume, a gente trabalha com todo aquele funil de conteúdo alinhado com SEO e o porquê que a gente faz isso. 90% dos cliques, quando se faz uma busca, é realizada na consulta orgânica. Só que, entretanto, todavia, aqui 10% ficaria entre os anúncios, essa tabela mostra a porcentagem de cliques a partir de cada posição. Então, a gente vê, o primeiro lugar, ele geralmente tem 32,5% de clique, o segundo, 17,6%, o terceiro, 11%, o quarto, 8%, 5,6% e assim a gente vai. O que eu quero dizer com isso? Que quando você, quando a gente vem e fala, cara, eu estou muito bem ranqueado por uma palavra, eu estou em quarto lugar por uma palavra chamada, por uma palavra com volume de busca de 100 pessoas. Se a gente for avaliar a quantidade de clique que você vai ter, teoricamente, nessa quarta posição, vão ser oito cliques. então, é muito importante e é muito interessante que você produza uma quantidade alta de conteúdo e consiga realmente refazer as otimizações desse SEO para você chegar nas três primeiras posições. Imagine que até na terceira posição, com 100 buscas, cara, você vai ter 11, 11 cliques e nada te garante que esses 11 cliques vão se tornar 11 vendas. Entende? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como fazer planejamento de palavra-chave, mas ranquear para uma palavra na quinta, na sexta posição é quase nada. Essa que é a preocupação que vocês precisam ter quando vocês forem fazer conteúdo e forem pensar em SEO. Vocês precisam do volume constante de indexação de material e sempre, além disso, otimizar os seus conteúdos para subir nesse ranking. Como fazer uma estratégia de conteúdo? Aqui a gente deixa alguns passos bem básicos. Então, conhecer a sua persona justamente porque o que a gente já falou antes, você vai ter que construir um conteúdo interessante para ela e que muitas vezes não é interessante para você. Então, conheça bem o que o seu público gosta, conheça bem o que o seu público realmente está afim de consumir e entenda a fundo essa pessoa. Desenhar jornada de conteúdo. Hoje, na Leeds, a gente trabalha com aquele funil que são de quatro etapas, só que a gente trabalha em uma proporção 80-20. Então, 80% dos nossos conteúdos estão no topo do funil nas duas primeiras etapas e 20% nas duas finais. O porquê disso? Cara, eu não tenho muita busca para fundo de funil. Eu preciso construir interesse, eu preciso que eles reconheçam o problema e que eles descubram qual é o problema deles. E a partir disso, eu começo a montar uma estrutura que seja bem funilada e que eu consiga trazer muito tráfego. Então, pense, se eu trazer 3% do total na consideração de se eu conseguir fazer 300 pessoas chegarem até o fundo do meu funil, eu vou ter 3%, eu vou ter ali umas 6, 7 pessoas que vão chegar até lá. Então, tipo, o porquê da gente construir tanto conteúdo é muito importante para a gente conseguir aumentar aquilo, para a gente conseguir chegar em 1 milhão, sabe? E daí você ter uma conversão de mil pessoas, de duas mil pessoas, de três mil pessoas no final do seu funil. Então, vamos indexar, vamos construir conteúdo, é importante que seja conteúdo relevante e bem trabalhado. Os brainstorms das ideias de conteúdo. Quando você desenhou essa jornada, você vai entender em cada ponto, cada dor dele, certo? A partir disso, é importante que você faça um brainstorm com os teus vendedores, com os teus pós-venda, com o teu time de produto, para entender, a partir desse conteúdo, quais são as dores que o teu cliente tem e o que você pode desenvolver em cima de cada palavra-chave ali. Então, cara, comece com várias ideias, jogue várias ideias, trabalhe com muita ideia e a gente vai mostrar um pouquinho mais como usa algumas ferramentas. Mas é importante que você tenha volume de ideia ali. Planejamento de palavra-chave. Essa é uma etapa estratégica para SEO e conteúdo. Então, eu quero que você pense comigo. Não adianta nada eu rankear para 10 palavras-chave com um volume de busca mensal de 10 buscas. Se a gente dividir isso pelas aquelas posições de primeiro, segundo e terceiro lugar, cara, você não vai ter volume nenhum. Você não vai estar fazendo funil nenhum. você vai estar produzindo conteúdo para não trazer impacto, para não trazer venda, para não trazer conversão. Portanto, é muito interessante que você utilize algumas ferramentas que a gente vai mostrar no próximo slide para conseguir avaliar o volume, a dificuldade de ranqueamento, a concorrência, a complexidade de conteúdo que os seus concorrentes têm e para você ver onde realmente você quer chegar. E, por fim, um calendário de conteúdo, que seria nada mais que um calendário editorial. Bem simples, cara. Semanas, as quatro, cinco semanas do mês, os dias e quando que você vai publicar cada conteúdo. A partir disso, cara, você vai ter base, você vai ter estrutura para realmente produzir o teu conteúdo, testar como que está funcionando com você, o que que não está funcionando, o que que está funcionando. Mais um pouco. É muito interessante a gente entender que SEO, o tempo de indexação, é longo. O que eu quero dizer com isso? O SEO começa a trazer resultado em seis meses, mais ou menos. Então, você tem que estar produzindo uma constante de conteúdo para começar, a partir de um sexto mês, ver resultado. E não ache que vão ser resultados surpreendentes, são resultados que muitas vezes decepcionam, porque tem muita gente que está começando a fazer conteúdo agora, que está começando a criar as coisas agora, então vocês precisam achar o jeito que o público de vocês consome conteúdo. Às vezes não é nem por SEO, às vezes não é nem por blog posts, pode ser podcast, pode ser vídeo no YouTube, você precisa ter esse calendário de conteúdo, esse calendário editorial, para você conseguir ir medindo a febre de cada conteúdo seu, cada canal, e o resultado que esse canal traz. Então, como planejamento de palavra-chave, é importante que você avalie três pontos principais. O volume de buscas mensais, e foi o que eu te falei, cara, se você tem uma palavra como camiseta rosa, o volume disso é animal, o volume disso deve ser 100, 200 mil buscas por mês. Só que, aí a gente entra no próximo ponto, qual que é a dificuldade de ranqueamento segundo a concorrência? O que eu quero dizer com isso? Existem complexidades para você ranquear, certo? Você tem concorrentes que já fazem conteúdo há mais tempo, que às vezes estão bem, muito melhor ranqueados do que você. Então, se você pegar uma palavra com volume alto e uma concorrência baixa, isso dá para ver no Google Keyword Planner, é muito interessante, porque você vai conseguir ranquear, teoricamente, de maneira mais simples e mais fácil uma palavra que tem um alto volume. e, por fim, a complexidade dos conteúdos do seu concorrente. A gente não faz SEO, não faz conteúdo sem olhar para as pessoas que estão onde a gente quer chegar, certo? Então, pegue os três primeiros posicionados ali na palavra-chave que você quer e avalie o conteúdo de cada um. Quantas palavras tem o conteúdo? Quantas vezes aparece a palavra-chave? Quantos links internos e externos tem? Qual que é a estrutura? É H1, H2, H3? Quantos pontos de conversão ali ele dá dentro do conteúdo? Se ele dá algum ponto, se ele não dá algum ponto? Como que funciona o conteúdo de quem está ranqueando no lugar que a gente quer? O porquê disso? Não estou falando para vocês imitarem conteúdos, o que eu quero dizer é que tem alguma razão deles ter chegado lá. O robô do Google, o crawler do Google, deve ter olhado para esse conteúdo e deve ter visto que tinha entrega de valor ali e, por isso, ele está colocando ele nessa posição, certo? Agora a gente vai falar de algumas ferramentas para você fazer o planejamento de suas palavras-chave. O Keyword Planner do Google, basicamente, você entra no seu Google Ads, que seria o gerenciador de anúncios do Google e você vai no Keyword Planner ou planejador de palavras-chave. A partir disso, você vai abrir ali, vão ter duas opções, Descubra novas palavras e avalia palavras-chave. Clica no Descubra novas palavras e ali, é por isso que é muito importante o brainstorming, porque vai ter surgido várias palavras-chave que você pode usar nesse momento. Então, você vai pegar todas essas palavras-chave, vai colocar ali e você vai dar um OK. E ali, eles vão te dar volume de buscas, concorrência, tendência, CPC, CPC médio para indexação. Uma coisa que é interessante a gente falar aqui, que essa ferramenta é uma ferramenta para anúncios. Então, muitas vezes, ela vai dar uma concorrência baixa para anúncios, mas, porém, e todavia, é uma palavra-chave que você pode rankear, sim, e ele te traz um volume de busca muito assertivo, por ser uma ferramenta dentro do Google. Se a gente for para a próxima ferramenta, que é a S&Rush, é uma ferramenta interessantíssima para a SEO. Eu acho que toda equipe de marketing que trabalha realmente com o conteúdo deveria ter ela. O único problema é que ela é uma ferramenta gringa que tem um custo mais alto. Só que eles têm os sete dias de trial free, que você pode realmente, ficar mais voltado para o conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Ela passa dificuldade de ranqueamento orgânico. Então, você vai ter palavras-chave no Keyword Planner que a concorrência vai ser baixa, mas, quando você for para a S&Rush, a concorrência pode ser que fique um pouco maior. Eles usam uma métrica de 0 a 100, sendo 100 a maior concorrência. Então, é interessante, sempre que possível, você avaliar nas duas ferramentas. Eu uso muito o Keyword Planner para ter ideia, e o S&Rush para avaliar bem cada palavra-chave, realmente avaliar a dificuldade e ir atrás dessa palavra-chave se a gente decide se a gente vai ou não tentar ranquear nessa palavra. O SEO Quake. O SEO Quake é um plugin que é da S&Rush também e ela é muito interessante porque ela te passa avaliações dos seus concorrentes. Então, de forma bem simples, você ativa esse plugin, você entra na página que está posicionada pela chave que você quer, você clica em diagnóstico ali, ele vai te dar a densidade de palavra-chave, ou seja, quantas vezes essa palavra-chave aparece, qual que é a densidade de conteúdo, quantas palavras tem nesse conteúdo, qual que é a estrutura que esse conteúdo utiliza, H1, H2, só 2H1, 3H2, então você vai conseguir avaliar e compreender como que os seus concorrentes fizeram para ranquear na posição que eles estão. E por último, o Search Console. O Search Console é uma ferramenta do Google que integra com o teu site e com as tuas buscas ali e ela basicamente vai te dar ideias também e diagnósticos dos desempenhos das suas palavras-chave e das suas páginas. É muito importante ter essa ferramenta dentro do seu stack se você quer trabalhar com marketing de conteúdo. A gente tem alguma dúvida, gente. Oi, Alana. É o seguinte, essa questão é meio complicada, mas vamos conversar. Cara, feedbacks, querendo ou não, eles são muito interessantes para você conseguir compreender. Então, converse com o teu lead, converse com os teus clientes, pergunte o que eles acharam, cara, faz sentido, está muito raso, está muito profundo, a linguagem está complexa ou não e a gente daí tem aquela questão do SEO. Querendo ou não, o Google, ele é uma ferramenta feita para usuários. Por mais que seja quem vê dinheiro para os anunciantes, ele é feito para usuários. Então, ele conta muito tempo de permanência em página, scroll, a velocidade que as pessoas scrollam para chegar até o final do seu conteúdo, são pontos que ele dá muita relevância para o teu conteúdo, sabe? A partir disso, você também pode analisar métricas dentro do seu analytics, como o número de sessões, tempo de permanência em página, taxa de rejeição. Assim, você consegue analiticamente falar, cara, meu conteúdo está performando bem ou está performando mal. Mais alguma dúvida, pessoal? não? Tudo certo? Então, para finalizar, se tiver qualquer dúvida, se quiser conversar mais sobre SEO, sobre conteúdo, pode me chamar, não tem problema, a gente conversa, a gente troca uma ideia, a gente bate figurinha ali. E acho que é isso, gente. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.